E aí amigos, amigo Rodrigues da banda 4Kill, mais um vídeo aqui de quarentena pra vocês, pra falar de mais um riff da banda, e nesse vídeo de hoje, na verdade, não fui eu que escolhi o riff que eu vou tocar, quem requisitou esse riff aqui de hoje foi a Fernanda Monteiro Tartaro, a primeira dama do nosso baterista, Rodrigo Tartaro, e como ela me ameaçou, eu vou gravar esse vídeo por segurança, inclusive. Essa música que a Fernanda escolheu é uma música chamada Red, também presente no CD, Salve a The Devil's Bells, não vale, custa nada lembrar aí vocês de seguir a banda no Instagram, buscar a gente no Facebook também, se inscrever no nosso canal no YouTube, e essa música é uma música que tem uma atmosfera bem diferente do restante do CD. Mostra um pouco a diversidade também da banda, você tem pessoas que têm diferentes influências, então isso acontece, e é uma música que em algumas partes lembra bastante Pantera, pela dinâmica do riff e a cadência da bateria também. Então, vou tocar aqui o riff pra vocês, requisição da Fernanda Tartaro, Red. E aí E aí E aí